Vamos dar continuidade então, aula de número 12, a gente vai começar a resolução do desafio. Então a primeira pergunta era que você encontrasse a tensão interna na viga e os momentos e o portante máximos que surgem. Para a gente encontrar a tensão interna, a sigma, é fruto da equação onde eu pego o momento máximo, multiplico pela distância da linha neutra em relação às fibras externas, superior e inferior, e divido pelo momento de inércia. Ela vai ser negativa quando o esforço for de compressão, positiva quando o esforço for de tração. Como a gente está ignorando o esforço de tração nesse concreto, a gente vai considerar o cálculo apenas dos esforços de compressão, por isso que a gente vai manter o sinal negativo. Então aqui estão os dados da seção transversal da viga, 15 por 40, aqui está em milímetros. A área da viga, base vezes a altura, ela vai ter 60 mil milímetros quadrados, como a gente viu lá no MD Sólides. A distância da linha neutra em relação à fibra superior e inferior vai ser a altura sobre 2. Se a seção tem 40 centímetros, ou seja, 400 milímetros de altura, ela vai ter uma distância em relação a cento de gravidade, a linha neutra de 200 milímetros. A inércia, base vezes a altura ao cubo sobre 12, 810 a 6 milímetros a quarta. Tudo vai batendo com o que a gente viu do exercício, mas eu coloco aqui o print para você também. Vamos ver essa declaração dentro do MD Sólides. Então aqui eu vou chamar uma viga, viga B apoiada, o comprimento dela está em metros, ela tem 6 metros e o primeiro apoio está a zero e o segundo apoio está a 6, aí dou o Enter, está lá a nossa viga, 0 a 6 metros. Vamos jogar a carga, ela vai do 0 aos 6 metros, distribuídas em metro e a amplitude dela são 2 quilonewtons por metro, aí ele já me dá aqui o esforço cortante máximo vai ser de 6 e o momento fletor máximo vai ser de 9, se eu quiser inverter, como a gente aqui no Brasil costuma adotar o positivo para baixo, 9 quilonewtons metro, tá bom? A gente pode pedir aqui o design e já chamar a sessão transversal, tá? Então vou pegar a sessão transversal simples, é um retângulo, vou colocar o módulo de elasticidade 25 em gigapascal, ela tem 150 por 400 e ela está em milímetros. Ok, peço para computar, todos aqueles dados estão aqui, a área 60 mil milímetros quadrados, está aqui, 60 a 10 a 3ª, que dá 60 mil. O momento de inércia 800, como a gente calculou, 810 a 6ª, aqui está 810 a 6ª. Então todos os dados foram batendo, então eu estou confirmando aqui para você. Eu posso pedir para fechar aqui, já volto no MD-Solids para fazer o cálculo, tá? Uma vez que eu defini uma sessão transversal com o seu módulo de elasticidade, aí eu posso fazer a análise aqui, tá? A gente vai encontrar as tensões internas, primeiro nós vamos fazer o cálculo aqui no FQA, e depois a gente volta para o MD-Solids. Então o momento máximo é a carga, já que ela está rotulada, é uma viga bi-apoiada, né? Carga vezes o vão ao quadrado sobre 8. Então aqui eu fiz uma matriz de carga e vão, a carga é 2 km por metro e o vão da viga de 6 metros, logo o momento máximo deu 9, então perfeito. E o cortante é a carga vezes o vão sobre 2, 6 kHz. Então os dois valores bateram, como a gente viu lá no MD-Solids, né? A tensão interna de compressão é esse momento máximo de 9, que multiplica aquela distância da linha neutra em relação à fibra externa e divido pelo momento de inércia em torno do eixo X, que é o eixo no qual a viga está sendo solicitada. Então a gente vai encontrar aí uma tensão de compressão de 2,25 MPa e uma tensão de cisalhamento nas fibras horizontais dessa viga. Elas vão tentar escorregar uma em relação à outra. Tal máximo, né, de que é fruto da equação 3 sobre 2, cortante máximo sobre a área da viga, 0,15 MPa. Vamos para o MD-Solids para a gente ver isso. Então aqui eu vou colocar a tensão, vou pedir em MPa. Eu vou pedir para ele localizar aqui, eu posso indicar o ponto que eu quero analisar e peço para ele capturar, então ao zero ele capturou aí um cortante, Shear Force significa cortante de 6, que é o que estava aqui. Se eu pedir aos 3, ele vai encontrar lá um cortante de zero, veja que é zero cortante no meio do vão, já que ela tem 6 metros, a metade vai estar em 3, e um momento fletor de menos 9, que é o que a gente encontrou aqui, menos 9. Eu peço para ele mostrar para mim quais são as tensões que surgiram. Olha lá, menos 2,25 MPa de compressão, vai surgir também um esforço da mesma magnitude, só que com sinal positivo, porque está em tração, de 2,25. Como a gente está ignorando essa parte tracionada aqui do concreto, a gente vai considerar apenas essa parte comprimida. E a tensão de cisalhamento que surge, deixa eu pedir aqui, vou colocar um cisalhamento de 6, e ele dá lá aquele 0,15 MPa, como a gente viu, tá? Se você quisesse também pedir indicando o ponto, pede para ele capturar, ele captura 6, dá os mesmos 0,150 MPa, que foi o que a gente calculou, tá bom? Então, 2,25 de tensão de compressão devido ao momento fletor, 0,15 tensão de cisalhamento devido ao esforço cortante. Beleza? Então, verificamos as tensões que surgem. Com esses dados, qual é a flecha máxima na viga? Ela é fruto dessa equação. Vigas biapoiadas sujeita a carregamento distribuído é 5 vezes o carregamento vezes o vão da viga à quarta, dividido por 384, que multiplica o módulo de elasticidade, que multiplica o momento de inércia. A gente está tratando aí de um concreto cujo módulo de elasticidade inicial é de 25 GPa. Se eu substituí esses dados na equação, eu vou encontrar aí uma flecha de 1,69 mm. Uma flecha bem pequena, né? A rigidez da flexão da viga é exatamente a multiplicação do módulo de elasticidade pelo momento de inércia. Ela vai ter aí 20, 10⁹ kN vezes mm². A rotação é a carga vezes o vão ao cubo dividido por 24, o módulo de elasticidade e inércia. Ela vai rotacionar aí nos apoios, né? 0,05157 graus. Então, aqui está um momento importante. Rotação, 0,05157. E uma flecha de 1,69. Isso aqui tudo no MD Solid. Vamos lá para a gente ver isso. Aqui na Options, eu posso pedir isso aqui. a Slope and Deflection, ou seja, a inclinação e a deflexão, a rotação e a deflexão dessa viga. Aqui ele está me dando em radiano, é só eu pedir em graus, que vai dar aquele 0,05157. E aqui ele está me dando em polegada, é só eu pedir em milímetro, olha lá, 1,69 mm de flecha. Então, todos esses dados bateram. Aqui eu te mostrei o cálculo, com as equações, com a declaração das variáveis. Aqui estão os resultados finais confirmados dentro do MD Solid. Aqui, quando a gente fez o cálculo, daquela tensão de compressão e tensão de tração, e a tensão de exalhamento. Ela é máxima, né? No meio aqui da seção transversal. E é isso, galera. Se você ficou com alguma dúvida, deixe seu comentário, que eu tenho o maior prazer em te ajudar em responder para você tirar a sua dúvida. Está só começando aí essa resolução. Então, veja que a gente encontrou todas as tensões que surgiram, a flecha, a rotação. E a gente vai depois fazer essa comparação dentro das prescrições da NBR 6118. Até a próxima aula. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho